Quando o assunto é startup, sempre dá o que falar, sempre tem muitas dúvidas que param sobre esse tema. Será que a minha empresa é? Será que eu trabalho em uma startup, em vantagens e tudo mais? E hoje eu vou responder a mais uma pergunta que nós recebemos em um dos nossos vídeos. O vídeo é, a sua empresa é uma startup? E o comentário é da AC Mobility, que mandou a seguinte pergunta. Trabalho em uma empresa e gostaria de saber como essa empresa pode ser reconhecida como uma startup? Qual a documentação? Eu preciso levar para algum órgão para ser reconhecida como uma startup? Vamos lá, a AC Mobility. Ótima pergunta. Eu confesso que eu já tive essa mesma dúvida há alguns anos atrás. O que precisa para ser reconhecido? Será que tem algum órgão, tem alguém que define, que caracteriza, que valida se uma empresa é uma startup ou não? Direto ao ponto, direto e reto. Vamos lá só recapitular o que é uma startup, o que precisa de uma empresa para ser reconhecida como uma startup. Existem sim alguns critérios recomendados, como por exemplo, o produto precisa ser inovador ou o serviço tem que ser inovador. A empresa tem que ter uma alta capacidade de desenvolvimento e crescimento. A velocidade também conta muito. Mas, respondendo a sua pergunta, não há um órgão que defina isso com clareza, que valide se uma empresa é uma startup ou não. Muito pelo contrário. Basicamente é o seguinte, você tem um produto diferente do mercado, que tem uma capacidade grande de crescimento? Parabéns, cara. Você trabalha em uma startup. Sim, a tua empresa é uma startup. Existe um órgão aqui no Brasil, um grupo, que é a Associação Brasileira de Startups, a ABS, que eu recomendo fortemente que você conheça e se puder, torne-se a sua empresa afiliada, porque eles produzem muito conteúdo, eles trabalham muito a integração entre as startups, movimentam com muita competência o mercado de startups no Brasil. Mas, fique tranquilo, não tem nenhum órgão que você precise ser regulamentado, não tem nada disso. Basta que o seu produto seja diferenciado. Outro exemplo, tá? Nem mesmo o tempo de atuação que a sua empresa tem de mercado interfere nisso. Há empresas que têm mais de 10 anos de tradição, empresas grandes até, e que ainda assim hoje são consideradas startups. O bom, que eu recomendo para você, é que assista novamente. Eu vou deixar até o link aqui em cima no card, o vídeo, a sua empresa é uma startup, que ela tem ainda mais informações que complementam isso, ok? Agora, vou te falar, hein? Trabalhar em startup é legal, porque não tem burocracia, o ritmo de crescimento é acelerado, tem N vantagens, porém, trabalhar em empresas convencionais também é bem legal e o risco é muito menor, ok? É isso, AC Mobility, espero que esteja certa a pronúncia. Obrigado pelo comentário, pela pergunta, espero ter respondido. Se você tem dúvidas também, quer saber mais, coloca aqui nos comentários, que se a sua dúvida, sua pergunta, seu comentário for bom, a gente vai preparar um conteúdo para responder, para interagir com você. Essa comunidade é feita para fomentar, para ajudar pessoas e empresas a gerar negócios, fornecendo conteúdos e fornecendo também ferramentas. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço, ótimas vendas!